Oi pessoal, nosso bate-papo de hoje é sobre a teoria X e a teoria Y de Douglas MacGregor. Também conhecida como as teorias que trabalham com base em suposições relacionadas à motivação de profissionais de uma determinada empresa, as teorias X e Y foram desenvolvidas pelo professor de psicologia e economista MacGregor no final da década de 50 e levou o nome do seu criador. E olha só, há quem diga que são uma das teorias mais proeminentes de toda a história da administração. Na teoria X, MacGregor levanta a forma tradicional de entender o trabalho que existe desde a época da Revolução Industrial. Essa forma de entender o trabalho discerçado nos princípios do taylorismo considera o trabalhador como uma pessoa com aversão ao trabalho e que busca evitá-lo ao máximo. Diante disso, o gerente deve tratar o trabalhador como um braço estendido da máquina, direcionando, controlando e motivando com dinheiro. Perante essa teoria, MacGregor propôs a teoria Y e esta se baseia em um ponto de vista alternativo, segundo o qual o trabalhador é visto como uma pessoa capaz de autogestão, assumindo responsabilidades e sem a necessidade de ser controlado. Em uma última análise, essas duas teorias representam a formulação de duas visões extremas do comportamento humano no trabalho. A teoria X, como já disse, ela baseia-se em um estilo de gestão tradicional, estrito e rígido. A principal filosofia desse modelo é ver as pessoas como um meio simples de produção. Os gerentes acreditam que os trabalhadores se motivam apenas por razões financeiras, evitam responsabilidades, evitam trabalhar a todo custo, precisam ser orientados e têm métodos de trabalho inadequados. Nesse modelo é aplicado um estilo de liderança autoritário, no qual os supervisores criam padrões de trabalho, projetam objetivos, dão instruções aos trabalhadores e verificam se as tarefas estão sendo realizadas de acordo com a sua preferência. Eles também acreditam que os funcionários devem ser claros sobre quem é seu supervisor e devem respeitá-lo e obedecê-lo. Assim, as principais características da teoria X são as seguintes. O cidadão normal não tem vontade de trabalhar e o evita sempre que possível. A pessoa deve ser motivada por meio de estímulos externos e econômicos, para que bons índices de produtividade sejam alcançados. Medidas mais duras, como punições e ameaças, devem ser tomadas para evitar que os funcionários evitem o trabalho. A administração é a única responsável pela gestão dos recursos da empresa e tem como objetivo principal a obtenção de resultados financeiros. Os objetivos pessoais do funcionário entram em conflito com os objetivos da organização. O trabalhador prefere ser submisso e não quer se responsabilizar pela tomada de decisões. Além de não terem ambição, são resistentes a mudanças, pois tem como único objetivo a segurança no ambiente de trabalho. Um dos riscos da teoria X é a desmoralização do grupo, a perda do respeito mútuo entre os colaboradores, a prevalência de um clima, de inautenticidade, entre diversos outros fatores negativos. A teoria Y, por outro lado, é regida por comportamentos mais atuais e cada vez mais comuns. Essa teoria é baseada na crença de que os trabalhadores são ambiciosos, automotivados e dispostos a assumir responsabilidades. O trabalho é natural para eles e sempre tentam mostrar o seu lado mais criativo. Esse estilo permite que o funcionário gerencie seu próprio aprendizado e desenvolva seu crescimento pessoal e profissional. O controle e a punição não são os únicos meios para fazer com que funcionários cumpram os objetivos da empresa. Isso porque o comprometimento dos trabalhadores com os objetivos da empresa está associado a recompensas sociais, como o melhor relacionamento interpessoal e autorealização. O empreendedor aplica um estilo de liderança participativo. Baseia-se no estabelecimento de objetivos e na criação de equipes de trabalho, mas será o próprio trabalhador quem vai estabelecer as orientações no seu local de trabalho. Dessa forma, a organização incentiva a colaboração, o trabalho em equipe e a troca de ideias. Entre as vantagens mais importantes desse tipo de gestão, podemos destacar que é capaz de resolver problemas de forma mais criativa. Também há uma maior independência e automatização do seu funcionamento. Por outro lado, entre as principais desvantagens, constatamos que as decisões são tomadas de uma forma mais lenta e a organização torna-se mais complexa. Suas principais características são O funcionário fica mais comprometido com os objetivos da empresa, em troca das recompensas associadas à sua realização. Em tal ambiente, os funcionários não apenas entendem a responsabilidade, mas também começam a exigi-la. Eles querem aumentar o seu desempenho e se destacar na empresa. A facilidade de projetar, imaginar e refletir na empresa é estimulada por um ambiente em que as competências de todos os colaboradores podem ser aplicadas e utilizadas. Eles têm total liberdade para pensar e desenvolver suas ideias, o que só beneficia a organização. O trabalho físico ou mental é tão natural quanto o lazer ou descanso, e a maioria das pessoas não recusa o trabalho. Pelo contrário, elas podem desfrutar e obter satisfação disso. Por meio do autocontrole, as pessoas podem concentrar seus esforços em alcançar os objetivos da organização, sem a necessidade de controle ou de ameaça. Embora o próprio autor propõe a teoria Y como objetivo recomendável e alcançável, ele reconhece a existência de uma série de obstáculos que dificultam a possibilidade de uma mudança, em um momento em que o funcionamento da maioria das empresas era regido pela teoria clássica ou pela teoria X. O primeiro obstáculo é o fato de que os gestores devem mudar a sua mentalidade e pensar em reformar toda a sua estrutura organizacional, algo que a princípio eles resistirão. E o segundo obstáculo indica uma resistência do trabalhador a essa mudança. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Agora me conta, na sua empresa, é possível observar mais pessoas pertencentes à teoria X ou à teoria Y? Deixe nos comentários a sua opinião e continue acompanhando o canal. Um abraço e até a próxima!